Com uma altura d'água, desta altura, tivesse um pescador. Estava à pesca. Estamos no rio. Estamos no rio. Aliás, aliás, que me pestei a carne ao senhor e o senhor até me pescou. Nada, zero gola. Eu pesquei tanto como o Horácio. Precisamente, precisamente, precisamente. Tinha um anzol dentro d'água e digo assim, ó senhor Horácio, mas o que é que você dá aos peixes? Ah, tenho aqui, vou buscar. Seguiu com um segundo peito de queijo ali, posso dizer melhor. Ah, vou... Queijo? Mas para quem? Para nós. E traz-me chouriço e queijo. Sim, está a ver? Está a ver? Eu nunca vi... Ô senhor Horácio, desculpa aí minha ignorância. Eu sou muito estúpida. Não, 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 sou inteligente. Muito inteligente. E um bom amorista. É, menino, ó, eu vou dizer porquê. Eu tinha de tudo. Tinha batata frita, tinha fiambre, tinha fiambre, fiambre, tinha realmente um pinho de... Chouriço? Chouriço? Pô, bem, pode engordar. E precisamente. E então, tinha um morconzinho, também tinha lá. Tudo que cai na rede é peixe para eles, meu amigo. Pode ter a certeza. Pode ter a certeza. Tudo que cai na rede é peixe, sim, para tirámos. E para eles é a mesma coisa. Ai é? É. Tudo que sai para comer, eles botam abaixo. Correto? É. É. Ó, Sr. Horácio. Epá, mas desculpa, a minha ignorância foi a primeira vez que eu vi um pescador com chouriço e queijo. Bom, amigo, está a ver? Isto é que é tratar bem os peixes. Mas com isso, mais depressa se apanha um puto de 12 anos, dentro da água, com batata frita. Olha, o meu filho era logo. Engarrava-se logo a um sol. Do que um peixe. Um peixe? Mas é verdade. Um peixe, manda-se um bocado de batata frita, o que é que o peixe faz? E ali, que maravilha. No máximo, me pergunta pelo ovo familiar. Pois é, está melhor.